Explorando a sua dor, eu prometo amor Assim eu faço o que eu quiser, com a sua boa fé Explorando a sua dor, eu prometo amor Assim eu faço o que eu quiser, com a sua boa fé Vinde a minhas criancinhas, que não leram uma linha da sua religião Vinde a minhas criancinhas, que cultivam a mania Da crendice sem noção Sou um lobo em pele de cordeiro Glutão e sempre no cio Abusando de todo o cristão Com mente infantil Explorando a sua dor, eu prometo amor Assim eu faço o que eu quiser, com a sua boa fé Explorando a sua dor, eu prometo amor Assim eu faço o que eu quiser, com a sua boa fé Vinde a minhas criancinhas, que vestem a fantasia Uniforme de cristão Vinde a minhas criancinhas, que não sabem uma linha da sua religião Sou um lobo em pele de cordeiro Sou um lobo em pele de cordeiro Glutão e sempre no cio Abusando Abusando de todo o cristão Com mente infantil Com mente infantil Sem noção Mesmo eu não tendo noção